Olá pessoal, tudo bem? Estamos disponibilizando uma parte de uma videoaula para vocês. Ela está editada, aí na plataforma ela está de outra maneira, com o tema cadeia de comportamento. É uma base para a inserção do aprendizado, de suma importância para que possamos obter respostas produtivas e, digamos, alta performance. Espero que gostem e, se você não acessou a nossa plataforma, acessa lá, escoladoadestrador.com.br. Até mais! Existem muitas formas de você desenvolver uma cadeia de comportamento. Como vimos anteriormente, a cadeia de comportamento serve para desencadear respostas, para que possamos, respostas naturais por parte do indivíduo, para que possamos administrar tais respostas e direcioná-las para o que necessitamos. Então, eu utilizo aqui a caixa de transporte para direcionar isso. E isso você pode fazer com o cão do seu cliente também, como você vai ver nas próximas aulas. Então, você pode perceber que o cão está tranquilo, relaxado dentro da caixa de transporte, que já vamos falar, já comentamos na aula anterior, ela é a toca do cão. E, a partir de agora, então, eu vou estar mostrando para vocês como a cadeia, juntamente, utilizando essa ferramenta da caixa de transporte, ela vai desencadear comportamentos e respostas naturais por parte do indivíduo. Eu vou estar estimulando, no momento inicial agora, eu vou estar em uma situação neutra para o cão e ele mesmo vai me apresentar os comportamentos, correto? Então, ele é um auxílio na preparação do aprendizado. Então, vamos ver agora. Nesse momento, ele já entra em um estado de agitação normal por parte do cão. Ele já está se antecipando a alguma ação que vai aparecer. Então, esse comportamento é absolutamente normal e natural por parte do cão. Ele precisa aprender a compreender parte e parte ele precisa me dar como resposta. Então, vocês vão ver a partir de agora aí. Agitação dele. Ele mostrou um comportamento e eu fui, diante desse comportamento, abrir a porta. Pode prestar que ele entra em um estado emocional. Perceba-se que ele começa a rangir os dentes, a bater os dentes e vai começar em um estado de salivação a partir desse momento então. Ou seja, parte do organismo corresponde e parte instintiva não. É o que nós vimos por parte no começo do primeiro módulo, instinto versus aprendizado. Então, vocês começam a ver que o instinto, o organismo, fornece respostas até uma determinada altura. E as outras respostas precisam ser inseridas diante disso. Então, ele está em um estado de salivação. Ou seja, ele não consegue controlar essa situação, o que chamamos de síndrome de ativação. Ele precisa se concentrar para ter uma resposta. Agora, eu vou dar o comando para ele. Esse comando é um clicker. Vocês vão prestar atenção que agora ele vai entrar em um outro estado de comportamento. Isso vem da parte interiorizada para a parte exteriorizada. Ou seja, a parte interna está tentando controlar o emocional para produzir um comportamento que eu preciso. Então, ele sentou, ele me mostrou um comportamento X. Ele deitou agora, para prestar atenção, e ele me mostrou um outro tipo de comportamento. Eu não estou cobrando nada dele. Isso é um comportamento voluntário por parte dele. Nós vamos estudar mais sobre isso. Mas, para ajudar a desencadear essas respostas e preparar, precisamos entrar nesse conceito aí. Agora, eu apresentei o estímulo para ele, que ele sabe o que vai acontecer. E, diante disso, eu vou dar o comando OK. Mandei ele olhar para o alimento. OK novamente. Aí, deu o comando de liberação para ele. Pessoal, como vocês puderam ver, o vídeo está... A gente deu uma parte da degustação para vocês compreenderem como funciona e como é as nossas videoaulas. Com o tema cadeia de comportamento. Convido você a acessar a nossa plataforma online, escoladoadestrador.com.br. Nossa próxima turma estará aberta vagas a partir do dia 20 de agosto e se iniciarão em setembro. E, se você tem interesse em participar, procure-nos via WhatsApp ou através do nosso e-mail escoladoadestrador.com.